Como é que tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Daniel Godri Jr., palestrante há mais de 25 anos, autor de 12 livros. Hoje nós vamos dar 10 dicas sensacionais de livros que você precisa ler para melhorar a sua oratória, para melhorar a sua comunicação. Não importa se você é professor, coach, palestrante, vendedor, advogado, prestador de serviço, enfim, tantas outras coisas, juiz, você precisa aprender a se comunicar bem. Eu não sei se você sabia, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Eu já tive medo de falar em público e bastante medo, não só medo, tive já a fobia de falar em público e aprendi a falar em público. Isso é uma prova que você também pode aprender a falar em público. Eu queria que você comentasse depois aí embaixo nas nossas redes sociais, no nosso canal, qual é o seu medo? Por que você tem medo de falar em público? Você tem um trauma? Alguma coisa te incomoda? Você é... sei lá, você é tímido demais? Eu queria que você colocasse aí para que a gente produzisse conteúdo e produzisse vídeos em cima das suas necessidades e das suas sugestões, tá bom? Bom, a dica número 1 é o livro Como Falar Bem e Sem Inibições. Esse livro é do Reinaldo Polito. Reinaldo Polito é um grande palestrante de comunicação de oratória do Brasil. Esse livro dele já teve mais de 100 edições vendidas. Ele é um amigo pessoal do meu pai, está num conjunto de chapas palestrantes, melhores e maiores palestrantes do Brasil. Então não poderia deixar aqui de fazer esta justa homenagem a ele, que é considerado no Brasil um dos melhores de comunicação e de oratória. Bem, o professor Polito, nesta obra, ele expõe de uma maneira bastante acessiva, bastante simples e clara e também didática, coisa que vem de professores, toda a sua experiência de décadas falando com executivos, com profissionais liberais e ensinando essas pessoas a se apresentarem. Cada capítulo é uma aula e traz um passo a passo de todas as técnicas para se tornar um comunicador cada vez melhor e chegar a ser um comunicador acima da média. O meu pai, que é palestrante, vocês sabem bem, né, Daniel Godric, já tem quase 40 anos de experiência. Uma vez eu cheguei para ele e falei assim, Pai, você me dá esse livro? Não lembro que livro que era, acho que era um livro de liderança lá, isso há muitos anos atrás, eu era um jovenzinho, ele tinha uns 16 anos mais ou menos. Ele falou, eu já te dei um livro? Eu falei, ainda não, pai. Ele falou, então você vai comprar esse livro. Eu falei, pô, mas como assim, né? Eu pensei, não, não deu o livro, não sei que eu ia ganhar o livro. E aí ele falou, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Ele falou, filho, você tem que entender a importância e o valor que um livro tem. Quando você entender e quando você der importância para os livros e para os autores e você der uma importância para a educação, você está pronto para crescer. Então, eu quero que você dê valor ao livro, esse primeiro livro eu vou defender um valor simbólico. Porque eu quero que você compre, para que você dê valor e para que você leia esse livro até o final. E ele disse uma coisa verdadeira e óbvia, né? Que o autor, às vezes, ele gasta 8, 10, 12, 15, 30 anos para fazer uma obra. E ele está dando ali, naquelas páginas, toda a sua experiência. Às vezes, por 30 reais, 40 reais, 50 reais, 10 reais. Eu tive já uma livraria, num shopping, e via o quanto é terrível a cultura brasileira. Pouca gente gosta de ler e pouca gente acha que o livro é barato. Eu, pessoalmente, acho o livro baratíssimo. Porque, por exemplo, você vai no fast food, você pede lá o número X, seja de qual fast food seja, e seja o quão gostoso seja, o quanto você goste. Você comeu, passou, o livro não se deixa lá na cabeceira. Quando você precisar, você vai dar uma olhada. Se tiver uma dúvida, você vai checar. Você vai fazer anotações enquanto lê, né? Todos os livros que eu faço, que eu tenho, eu rabisco. Eu respeito, tem gente que tem dó do livro, né? Mas eu rabisco, por quê? Porque aqui eu coloco slide, palestra, curso, né? Então são ideias que a gente vai pegando, né? Que demoraria um caminho super longo pra gente ter essa ideia. E às vezes o autor, ele pode nos encurtar o caminho, nos economizar dinheiro, nos dar uma ideia que será um estouro na nossa profissão. Então, de novo, você não compra as páginas de um livro, né? Você compra todo o conteúdo de um autor, por isso que é muito importante você valorizar os livros. E é muito importante que você comece, pelo menos, com um desses 10 aqui que eu vou indicar, né? Não adianta você comprar os 10 que você vai ficar desesperado, não vai ler nenhum. Compra um, escolhe um aqui desses que eu vou falar e você começa por esse. Lembrando que hoje nós temos aí o Kindle, né? Tem livros virtuais, tem livros em PDF. Nós temos várias opções hoje de... Tem cebos, né? Livros usados, excelentes, né? Que não deixam de ser excelentes porque são usados metade do preço. Tem o estante virtual onde você pode comprar livros. Enfim, então valorize o livro. E pro meu pai não ficar mal na história, ele deu vários livros depois. Depois disso, ele me deu vários livros. Toda semana ele me trazia um, dois ou três livros de presente. Já dizendo, ó, esse é o melhor que eu li, esse é o e tal. Ele é um leitor assíduo, deve ler dois, três livros por semana. Então, isso justifica e explica muito bem aonde ele conseguiu chegar. E ele disse muitas vezes, filho, minha vida só melhorou quando eu comecei a ler. Então, amigo, é uma maneira super barata. Às vezes você vai economizar muita coisa, muito dinheiro, quando você faz um curso, quando você faz um seminário, quando você lê um bom livro, tá bom? A segunda dica de hoje é de uma pessoa que eu admiro demais. Admiro demais porque esse autor só vendeu menos que a Bíblia Sagrada. Uau! Um cara que perde somente pra Bíblia Sagrada merece todo o nosso respeito. Dale Carnegie. Dale Carnegie tem uma história extraordinária, já li a história dele, né? E ele tem livros, assim, que venderam acima de 50, 60 milhões de cópias. O livro mais conhecido dele é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o livro mais vendido dele. Ele tem também o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Mas o que eu quero recomendar aqui são dois livros deste senhor, já falecido, mas que deixou um legado extraordinário, que tem escolas de formação em vários lugares do mundo e também no Brasil. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Esse livro, ele vai ensinar a como tratar e como se expressar no mundo dos negócios, nas transações comerciais e empresariais. Então, ele diz como você manter aberta essas amizades, essas relações, fazer marketing de relacionamento, eliminar medo, tensões, incertezas e transmitir seguranças. E a partir disso, conseguir resultados e às vezes, e muitas vezes, resultados financeiros. Ele foi uma pessoa muito bem sucedida. Então, tudo aquilo que ele ensina no livro, ele viveu e ele cumpriu. É uma pessoa que não tem só teoria, é uma pessoa que tinha muita prática. Vale a pena ler, ok? Os livros dele são extremamente fáceis de achar em Sebo, justamente que foram muito vendidos. O terceiro livro, que eu particularmente gosto muito, é esse aqui, ó. TED. TED. Falar, convencer e emocionar. O que é o TED? TED é um canal mundial onde grandes pessoas de várias áreas, de diversas áreas, se apresentam e fazem uma apresentação impactante em 18, acredite, apenas 18 minutos. E aqui, Carmine Galo vai ensinar, estudou esses apresentadores do TED e tirou pontos em comum desses apresentadores e vai ensinar como esses apresentadores cativam a sua audiência. É um livro realmente muito bom. Outro livro que eu gosto, eu já li, eu tenho, está na minha biblioteca, mas não está aqui na minha mão. Então, portanto, a dica número 4 é o livro Sim, 50 Segredos da Ciência, da Persuasão. É, é. E esse livro é importante porque ele fala da ciência, da influência social. E as técnicas que ele ensina são basicamente seis. Reciprocidade, ou seja, você tende a... Quando ele faz um bem, você tende a ser agradecido e você tende a devolver esse bem. Ou seja, nós retornamos os favores recebidos. Ele fala também da autoridade, que é uma coisa importante. Nós tendemos a valorizar aqueles que são especialistas em alguma área. Nós reconhecemos pessoas especialistas, gostamos de ter alguém que nos guie para algum lugar. Fala também do compromisso e da coerência, que é respeito ao compromisso e valores. As pessoas gostam de cumprir regras, as pessoas têm senso de justiça. Fala da escassez, ou seja, nós valorizamos aquelas coisas que parecem escassas e parecem raras. Nós desejamos aquilo que está pouco disponível ou acabando. Nós imaginamos que se tem pouco é porque muita gente quer, e se muita gente quer é porque é bom. Ele fala também do gosto, ou seja, nós temos a tendência a dizer sim para aquilo ou a quem nós gostamos. Temos a empatia. E finalmente ele fala da influência social, o que os outros fazem para influenciar os nossos comportamentos. Esse livro aqui, um camarada bastante conhecido no Brasil, pegou cada dia uma página e explodiu de vídeo no YouTube. Pegando só esse livro aqui. Ele citava às vezes o nome do cara, às vezes o nome do livro, o fato é que as pessoas esqueceram do cara e do livro e parece que ele que citou. Mas é um livro espetacular, 50 segredos da ciência, da persuasão. Porque comunicação é convencer, comunicação é influenciar, jamais manipular. E para você influenciar e para convencer, você tem que descobrir como é que funciona o cérebro. Um outro livro que eu gosto muito, também está na minha biblioteca, é o livro O Corpo Fala. O Corpo Fala. Esse livro é praticamente de Roland Tompacol. Esse livro é um clássico. Quase todo mundo que fez jornalismo, pessoas que fizeram administração, já ouviram falar nesse livro O Corpo Fala. O livro fala basicamente da linguagem não verbal e sustenta e defende que a gente não consegue fingir a linguagem não verbal. E eu estou convencido que isso é uma grande verdade. Porque a linguagem não verbal, ela é inconsciente. Raramente você tem a consciência do que os teus braços, do que o teu olhar, do que o teu queixo, do que a tua posição está transmitindo ou refletindo. Por que que você recomenda, Daniel, um livro de linguagem corporal para quem quer falar? Falar, o que que tem a ver fala oratória com linguagem corporal? Bem, se você, meu amigo, souber interpretar a linguagem corporal de quem o assiste, você vai saber quando parar. Se você souber interpretar a linguagem das pessoas, você vai saber se elas estão gostando ou não da tua apresentação. Se você souber o que a linguagem corporal transmite, você pode transmitir isto a partir do seu corpo, de uma maneira consciente, para causar uma certa reação no seu público. Então, um livro de linguagem corporal, ele é muito interessante para quem fala. Tá bom? E essa foi a nossa quinta dica. Dica número 6. Como fazer apresentações de Michelle Baldwin. É um guia para apresentar as ideias e influenciar as pessoas, usando técnicas que influenciam e que são práticas. Bom, este livro fala da criação, como é que você cria uma apresentação e ele fala da comunicação. É um livro voltado mais para a palestra, para quem quer ser palestrante. Fala de 13 passos de um palestrante. Então, é um livro, assim, metódico no bom sentido. É um livro que vai ensinar os passos a passo a passo para criar uma palestra e como ser um palestrante. A dica 7 é Improvisação para o Teatro, que é de 2010. Viola Spolin é o autor. Ele fala de problemas enfrentados pelos atores e a técnica para resolver esses problemas. De novo, Daniel, o que tem a ver um livro de teatro com comunicação e apresentação? Tudo, meu amigo, tudo a ver. Porque, como ninguém, quem trabalha como ator, eu já fiz teatro amador, a gente precisa muitas vezes lidar com o imprevisto. A gente precisa muitas vezes improvisar. E numa apresentação, numa palestra, numa aula, também muitas vezes a gente precisa improvisar. Porque às vezes dá branco, porque às vezes uma pessoa te interrompe, porque às vezes cai a luz. Ou seja, as técnicas de teatro certamente vão ajudar você que quer se comunicar melhor. Eu gosto muito de teatro, eu acho extraordinário. Tinha um programa na Bandeirantes chamado É Tudo no Improviso. Eu era fã de carteirinha, gostava demais de assistir. E ainda ele está na internet como agora Improvável, né? Que o cenário ficou um pouquinho mais pobre. Mas a técnica e a qualidade daqueles atores, assim, são sensacionais. Você vê que eles trabalham com improvisação o tempo todo. O programa é sobre improvisação. Vale a pena ver, vale a pena aprender, vale a pena ter essas técnicas. Porque um bom orador, ele está pronto para sair ali daquele roteiro mecanizado, daquele roteiro em sequência. Ele está pronto para os improvisos. Teatro é sensacional para quem quer crescer como comunicador, como apresentador. Quem quer vencer a sua timidez, quem quer... Só os exercícios de aquecimento do teatro já são extraordinários. Então, se você sente e gosta de teatro, vai correndo fazer um teatro amador. Mesmo que você não se profissionalize, vai ajudar muito na sua comunicação. Então, fica a dica aí. Seria como que uma bíblia aí do teatro, da improvisação no teatro, né? Fala dos problemas que os atores enfrentam. A dica número oito são lições de storytelling desse camarada aqui, o James Maxwell. Bom, eu gostei demais porque esse livro ensina como contar uma história. Ele ensina os passos a passos, o passo a passo de uma história. Ele ensina como roteirizar. Ele ensina o que faz as pessoas prenderem atenção no roteiro. Então, ele não fica tanto naquela questão do orador, né? Como se posicionar, como se esticular. Não. Ele fala mais agora do roteiro e como especificamente contar uma história. Quais são as histórias que cativam? Quais são os livros que fazem a gente querer mais? Quais são os livros que prendem atenção? Quais são as histórias que prendem a nossa atenção? Por que prendem a nossa atenção? Quais são os elementos que vão fazer essa história ficar interessante? Então, pra quem quer aprender mais e melhor contar histórias, eu recomendo esse livro aqui. Essa dica é muito boa, né? Ele fala de fatos, ele fala de ficção, ele fala de fantasia. Cada capítulo tem um aprendizado novo. Eu posso dizer que com esse livro aqui, mesmo tendo 30 anos de experiência, eu aprendi muita coisa nova. Beleza? A nona dica, eu tenho e que bom que tenho, negociação, a arte de comprar e de vender bem, deste gordinho simpático que vos fala, Daniel Godre Jr. Daniel, por que você está falando de um livro de negociação, um livro de vendas, em uma escala de comunicação e de oratório? Porque a arte de comunicar é a arte de convencer alguém. E a arte de convencer alguém é a arte de vender uma ideia. Uma ideia nada mais é que uma venda que você faz e essa venda pode ou não se instalar no cérebro da pessoa. Então, para você saber quais são as palavras que vendem, para você saber quais são os argumentos que vendem, para você saber como vencer objeções, para você saber se vender, para você melhorar a tua exposição como um profissional de comunicação oratória, você vai precisar aprender a vender as suas ideias. Você vai saber, aprender, por exemplo, que verbo vende mais, que adjetivo, que vende mais, que substantivo. Então, são coisas que estão aqui nesse livro. Você vai saber e aprender que uma comunicação precisa gerar valor e que essa comunicação tem que gerar valor percebido para o cliente. Você vai aprender aqui o que é valor, o que é preço, o que é custo. E isso serve muito bem para prestadores de serviço. Então, recomendo, negociação, a arte de comprar e vender bem. Tá bom? Esse aqui tem no nosso site, danielgodri.com.br ou godri.com.br. E, finalmente, o último livro, também está na minha biblioteca. Gosto demais desse livro. É um livro que também eu aprendi bastante. É Como Convercer Alguém em 90 Segundos, o Nicholas Bufman. Então, esse livro aqui é a garantia de uma comunicação de sucesso. E ele se preocupa com aquele primeiro momento. Lembra a primeira impressão é a que fica? Sim, a primeira impressão e a impressão final são as partes mais importantes de uma apresentação. Porque se a pessoa se aplateia, se o seu interlocutor não gostar de você, a princípio, você vai demorar muito para retomar esta confiança. Então, ele fala especificamente desse início da comunicação. Dos 90 segundos iniciais, desse 1 minuto e meio, que são importantíssimos para você cativar a sua audiência. Nesse livro, ele ensina como usar o rosto, como usar o corpo, a atitude de voz, para causar uma primeira impressão marcante, estabelecendo uma confiança imediata e criando credibilidade. Ora, eu só aceito aquilo que você fala quando eu compro quem você é. Eu só escuto e põe em prática o que você fala quando quem você é me cativou. Eu só compro aquilo que você fala quando eu comprei quem fala. Isso é muito importante. Então, esse livro aqui, ele vai ensinar, dentre outras coisas, a importância ali do 1 minuto e meio. Ele vai ensinar como estabelecer confiança. A confiança é a base de uma relação comercial. A confiança é a base do aprendizado. A confiança é a base das relações interpessoais e do marketing pessoal. Se eu confio naquela pessoa, você está aqui nesse vídeo até agora, você está aqui curtindo e escutando até agora, porque você confia? Você confia que o que eu estou falando vai servir para você, vai te ajudar profissionalmente. Então, esse livro aqui, a décima dica, o vai ajudar a gerar a confiança. Tá bom? Então, aqui, vão e foram as 10 dicas desses livros aqui que são extraordinários, fenomenais, para que você aprenda a se comunicar melhor e melhore a sua comunicação. Eu posso dizer que eu falo já há 25 anos e tem sempre coisa nova a aprender. Eu lembro que eu já falava, eu já era palestrante com 19 anos. E uma vez, eu fiz, na pós-graduação, uma disciplina de comunicação oratória, porque, eu repito, sempre há algo a aprender. Mas como eu palestrava muito na época, estava uma agenda muito cheia, eram 5 aulas, eu só consegui ir em 3 aulas. E só podia ter 20% de falta. Infelizmente, eu reprovei naquela disciplina por faltas. O professor me reprovou por faltas. Mas, mesmo assim, eu fiz a minha apresentação final com 3 minutos. Ou seja, se você era filmado no começo da aula, era filmado no último dia. No último dia, eu consegui ir. Fiz uma apresentação de 3 minutos e os alunos é que davam a nota para o apresentador. Eu tirei, com a avaliação dos alunos, dos 8 alunos que me avaliaram, 10, 10, 10, 10, 10. Ou seja, tive a média 10. Fui reprovado com média 10, por incrível que pareça. Mas, é importante dizer que eu também já tive medo no microfone. É importante dizer que eu já fiquei noites sem dormir por precisar apresentar. É importante dizer que não é fácil ser filho de alguém tão famoso quanto o Daniel Godri, tão bom noquilo que faz no palco. Mas, é importante você entender que sempre há algo a aprender, sempre há algo a aprimorar e que a gente pode estar sempre evoluindo como comunicador. Eu trouxe essa deixa e para dizer que já com 19, 20 anos já me falava muito bem, para dizer que mesmo assim esses livros me ensinaram muita coisa nova e eu aprendi muita coisa nova com eles. Eu gostaria que você me desse a graça e a honra de seguir o meu canal e me seguir nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostinho aí, deixa o joinha, porque isso é um reconhecimento ao nosso trabalho. É o reconhecimento ao nosso conteúdo gratuito que a gente está dando para você aqui de coisas muito boas. Você está economizando tempo, você já vai direto nos melhores livros. Para chegar nesses 10, eu precisei ler 100 livros. Vários eram porcaria. E desses 100, eu cheguei nesses 10. Isso me custou tempo. Então, deixa o joinha aí, tá bom? Não gostou? Paciência, deixa o dislike aí. Ativa a notificação do sininho, se você está no YouTube, se você está em outras mídias sociais, coloca aí seguir para que você fique sempre atualizado aos nossos conteúdos, sempre aprenda coisa nova. Beleza? Ah, lembra do comentário inicial que eu pedi? Coloca o seu comentário aí. Escreva para que a gente possa conversar, fazer vídeos que cada vez mais te interesse. Um grande abraço, até a próxima, sucesso, melhorias na tua fala e muita felicidade para você. Tchau!